E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadinho, pera o teu coração que vamos trazer o que aconteceu na rodada número 9 das Olimpíadas O Brasil pegava a terrível seleção da Holanda E claro, muitos jogadores fortes, Jordan Vanfori jogando contra o Fier E Anne Chigiri na mesa número 1 de brancas contra o Sup E vamos ver no detalhe o que aconteceu nessa partida E no final do vídeo, claro, eu trago os resultados da rodada de hoje No absoluto e também no feminino Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara, pipoca, vamos à luta Que o xadrez sempre será agora Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas, Anne Chigiri contra a Locomotiva do Brasil E o Guiri nessa partida colocou lá o xadrez posicional, o Marrete Agora, você vê que os dois jogadores, eles vão fazer um desenvolvimento rápido Pelos flancos do rei, olha lá Tudo simétrico, passa o cavalo, o bispo, o rock, tudo normal E o Guiri, pá, começa a luta pelo centro Tudo jogado ao toque Aqui, o Sup jogou o lance mais jogado, que é o lance D6 A ideia é controlar a casa de E5 E os dois jogadores vão botando as peças em jogo, olha lá C4, ganha espaço Agora, C6 é a ideia do Sup Passou o cavalo aqui, o Guiri O Sup mandou o bispo pro jogo E bispo em E3 Que é um dos lances mais jogados nessa posição Para as brancas, um lance curioso Porque tu fica a mercê, olha lá Dos saltos do cavalo Vejam que nesse momento, o Sup jogou o lance torre E8 Que é também um lance fino aqui Rafael, calma lá Por que que não entra no cavalo G4? Aqui a gente entende um pouco Da malandragem do lance bispo E3 Por que? É um lance provocativo Quando tu joga o lance bispo F4 Atirando a ameaça do cavalo Sugere que as pretas podem ganhar o centro Mas depois de bispo G5 Tu entende toda essa malandragem As brancas ficam melhores aqui Se tu jogar o lance F6 Por que? O bispo volta pra D2 Mas o teu cavalo em G4 Que iniciou a linha Não tá muito bem Porque olha lá Tá vindo a ideia do H3 E o cavalo vai ter que vir pro canto Aqui a coisa pode esquisitar Essa posição é tensa, tá? É tensa Claro, tem que aprofundar bem a análise aqui Mas não é Uma linha boa pras pretas O Sup não entrou nisso Fugiu disso Ele jogou o lance torre E8 Agora preparando a ideia do E5 No momento certo E o Guiri passa a torre pro jogo Passa a dama pro jogo aqui O Sup E agora a dama B3 tá lá O Guiri começa a incomodar A perturbar um pouco Esse peão de B7 Bom, o Sup fez o que vinha planejando Pá! E5 E vamos meu Brasil Veio essa troca aqui no centro Outra posição é tensa O Guiri ganha um tempo Em cima da dama com torre D1 Dama em E7 natural E agora H3 Olha lá O Guiri, é claro Se incomoda nesse momento Com o salto de cavalo G4 Que na linha que a gente viu antes Não era tão bom Mas aqui começa A ser, olha lá Porque Tu não consegue entrar Naquela mesma compensação Que a gente tinha visto O Bispo realmente tá meio mal Aqui na casa de E3 Embora Apontando nesse momento aqui Pro peão De A7 Então tu não pode deixar Cavalo G4 chegar O Guiri não deixou O Sup agora jogou H5 ganhando espaço No flanco do rei E aqui Cavalo G5 O Guiri começa A ocupar umas casinhas Aqui já que tu jogou H5 O cavalo controla bem Essa casa de E4 Partida tensa Não é fácil Jogar contra jogadores Como o Guiri Super grandes mechas Afiados Implacáveis E sagazes Agora o Sup Ele aqui jogou Cavalo em A6 Olha que interessante Esse lance Ele vai manobrar No momento certo O cavalo pra casa Pra casa de C7 Não pode perder Claro o peão de B7 Olha o que vai acontecer A partir daqui O Guiri Jogou o lance em C5 Então ele faz Uma utilidade aqui Pra esse bispo Fica de olho Uma infiltração Com torre D6 Pode chegar E4 Jogou o Sup Agora bloqueando Essa diagonal Ganhando espaço também E aqui O Guiri Plantou A torre em D6 E a partida Começa a pegar Temperatura Olha como os dois jogadores Tavam controlando Ali bem o tempo E esse é um momento Muito importante no jogo Porque o Sup Aqui Jogou o lance Torre de A B8 E a complexidade Da partida Começa a aumentar Agora A partir desse momento Porque Olha que loucura É o xadrez O lance da máquina Pro Sup Aqui É um lance Muito difícil Cavalo C7 Com uma compensação Não muito clara Vejam lá Essa aqui seria Uma das melhores Alternativas Pro Sup Nesse momento Largando o peão De B7 Com a ideia De passar O cavalo Pra descer O pior de tudo Não é isso É que Nessa linha da máquina Depois da troca O Sup O Sup Sacrifica um peão Com a ideia De trocar As damas Só que nessa posição Tu consegue perceber Depois de tudo isso Não é fácil Que as pretas Tem uma certa Compensação Olha lá Porque eu estou tocando Em B2 Posso recuperar o peão E estou ameaçando Também em F6 E de repente O cavalo de G5 Ele está sem casas Então Esse é um dos temas Aqui Agora O Sup acabou Não jogando Essa linha aqui Que é muito complicada Ele jogou o lance Torre de AB8 A posição começa A ficar um pouco Mais complicada Como a gente vai ver Porque Nesse momento O Guiri Ele dobrou agora As torres na coluna D Ainda parece Super equilibrado Porque o Sup Joga o lance Cavalo C7 Só que Ele não tinha Esse tempo Então tudo isso É muito complicado de ver Porque nessa posição O Guiri Compreendeu Em profundidade Esse momento E jogou Esse lance Muito fino Difícil Complicado Que é Cavalo de G Toma E4 Rafael Por que isso? Porque o Guiri Ele percebe Claro Um tema tático Percebem lá Que é Ele vai desviar Essas duas peças Que controlam A entrada na sétima fila Porque um dia Se ele conseguir jogar Torre D7 Ele toca a dama E toca o cavalo Solto Recuperando O material Isso aqui não é claro É super complicado Mas a linha é fina O Sup Ele jogou Ele tomou Esse cavalo Mantendo o controle Aqui da sétima Só que agora O Guiri retoma E aqui o Sup Tomou De cavalo Fazendo todas as trocas Em E4 E aqui Vem o lance do Guiri Que justifica tudo isso Que é o lance Torre em D7 Ainda cheio de refinamentos Porque Ainda parece que Eu posso ter essa ideia Para defender o cavalo Só que isso não funciona Tanto é que o Sup Jogou o único lance Que ele poderia jogar Que é o lance Dama E6 E a partida Segue quente Em brasa Rafael Por que não Jogar a dama E5 Para ficar com peça a mais O problema desse É que as brancas Estão invadindo aqui E quando o rei Vem para H8 Tu leva a bispo De E4 Aqui já era Vai tudo abaixo Fica completamente perdido De pretas Então a linha Que o Guiri jogou É coisa assustadora É coisa assustadora Que não se vê todo dia O Sup O Sup Desenvolvimento Jogou a dama E6 Para manter a defesa Em F7 E agora O Guiri Aqui ele toma Em E4 De novo A posição ainda Não é fácil Para nenhum dos lados Porque nessa posição O número material É o mesmo E agora O Sup Troca As damas Em B3 E agora Joga a torre E toma E4 E claro O Guiri não vai ficar Com pedra a menos Observem que Desde aquela tomada De cavalo Toma E4 Agora É que o Guiri Consegue recuperar O material dele E como Esses jogadores Tão fortes Fazem né Além de recuperar O material Ele ainda tem Uma vantagem Posicional Qual Rafael Vejam que o Sup Tomou em B2 E o Guiri Agora planta Duas torres Na sétima Fileira Então ele consegue Manter o mesmo Material Mas com uma vantagem Posicional Duas torres Na sétima Fila Não tem problema O Sup Segue na guerra Ele joga a torre B4 Segurando aqui Contra atacando B3 Largando F7 O Guiri tomou em F7 Agora cai B3 O material ainda Segue igual E depois de bispo F4 O Sup Falou calma lá Tá certo isso daqui O Sup Jogou A5 E quem segura Esse peão Correndo Em disparada Nesse flanco Da dama O Sup Tinha 5 minutos No relógio Eles estão aqui Nesse momento Há 14 lances Do controle De tempo Claro que a poção É tensa O Guiri Aqui ele bota Um plano Olha lá Ele joga E4 Qual a ideia Desse lance Tentar fazer Juz As duas torres Na sétima Então ele quer jogar O lance E5 E interromper A defesa Do Sup Do ponto De G7 Começar a ciscar Com essas torres De maneira terrível É um match Tenso mesmo Aqui o Sup Jogou o lance Torre E8 Claro Defendendo esse avanço Ele tá controlando Por aqui E nesse momento O Guiri jogou O lance Torre de F Em D7 Com a ideia De não deixar O rei Encostado Aqui nessa torre Então Se um dia Essa torre Saiu pra algum Outro lugar O rei não possa Tomar a torre Em F7 Além de tudo Ele controla Também qualquer ideia De Bispo D4 Torre B2 Que o Sup Poderia ter na manga Nesse momento O Sup jogou O da máquina G5 Que é um lance Que já mostra Que a posição É complicada Não é um lance Fácil de ser feito Rafa Por que G5? Por que o Sup Não disparou O peão passado Que parece o tema Do jogo? Porque esse lance Dá problema A ideia do Guiri É avançar Interrompendo O Bispo do Sup Que controla G7 E quando as torres Começarem a entrar aqui Tu vai ficar frito No RH8 Checa Tu volta Aí o Dolly Checa com a outra torre Vem pra F8 Bispo H6 De olho aqui Aqui tu fica perdido A ideia é que Rafael Por que não tomar? Porque se tu tomar Aqui também Eu tô trocando E tu tá levando E tu tá levando mate Então esse é o tema Todo E se tu seguir avançando Aqui tu fica perdido Com a linha que a gente tava A linha que a gente tava Olhando Que é check Lá Check Aqui Eu entro com check De novo E agora eu jogo esse E aqui tu vai levar mate É imparável Ele fica com um par de torres E a posição esfriaria bastante Tem um peão disparando Só que o Guiri aqui Falou Não vou trocar nada Ele toma o peão de B7 Cai esse peão E agora Só resta Ir pra glória O Supi jogou Bispo D4 Falou Vamos Vamos Temos de ir Pressionou F2 Vai disparar A4 também O Guiri agora bota a torre Atrás do peão O Supi preparou Torre D2 Ameaçando tomar em F2 Só que o Guiri Não deixa nada Olha lá Que terror É um terror terrível Segura F7 Não deixa cair E nesse momento O Supi falou Calma lá Eu tenho A4 Eu tenho A4 aqui Porque se tu tomar Tu perde a torre O Guiri nesse momento Ele falou Tudo bem Tem esse recurso Mas eu jogo Torre F5 Olha lá Ameaçando tomar em A4 Ameaçando tomar em G5 Com check O Supi sai do tema do check Sobrevivendo Botando pressão Pra cima do tempo Também do Guiri Embora o Supi Tá com menos tempo No relato Pessoal difícil Aqui o Guirizinho Jogou o lance E5 Olha lá Ignorando essa tomada Ignorando essa também Mantendo o controle em F2 O Supi jogou Torre C2 De olho em C5 Só que agora O Guiri volta Com a torre Na sétima fila E nesse momento Não tem mais lance Aqui Pro nosso Brasil O Supi aqui Abandonou Esta partida Dramática Contra o Guiri Na rodada no Minó Porque não tem jeito Aqui Tu tá completamente perdido Com duas torres Na sétima Rafael Por que que o Supi Não tomou Em C5 Porque aqui Tu consegue compreender O tema do mate Tu leva cheque lá E mate Porque tu não tem A casa de F8 E as duas torres Dobradas Na sétima fila São muito poderosas O Supi Perde E o Brasil Perde também No absoluto Hoje E tá no ar A precisão Desta O Guiri Jogando Como uma máquina Terrível Partida realmente Muito complicada Jogou esse lance Brilhante Cavalo de Getome 4 E a partir Dali A coisa Realmente Ficou Muito difícil Não deu pra segurar Vejam No resultado O Brasil Acabou perdendo De 3,5 a meio Da Holanda Perdemos em 3 Tabuleiros Hoje O Supi Perdeu do Guiri O Fier Perdeu Do Jordan Van Forrest O Lucas Mito Perdeu Na mesa número 4 Pro Benjamin Bock E o Quintinano Segurou Segurou um draw Ali contra Max Varmerda Rodada realmente Muito complicada Agora Tivemos também A derrota Da seleção Da Noruega Podemos ter amanhã Um confronto Da rodada 10 Entre Brasil E Noruega Será que isso vai acontecer Vamos ficar de olho Nos detalhes Aguardar O Tias Result Que ainda não saiu E no feminino Nós puxamos 4 a 0 Pra cima Da seleção Da Costa Rica O Brasil No absoluto E no feminino Nesse momento Vem ali pela posição 30 e poucos Vamos ver como que segue A reta final Das Olimpíadas Se tu gostou da análise Tá curtindo a cobertura Não esquece de likear E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau